Olá, Cassiano Bittencourt pela abertura de mercado. Um bom dia a todo mundo aqui pelo Investir com Sim. Um bom dia, como eu disse. São 8h24 da manhã do dia 8 de 2 de 2024. Nossa senhora, vários números parecidos aí. Vídeos de organização do canal, como sempre, aqui embaixo na descrição desse vídeo. O que eu falo aqui, sempre bom começar com um disclaimer, o que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre o investimento, a forma como eu invisto. Não é de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, fechamento de ontem positivo para o portfólio, com volume negociado ok. Acontecimentos a gente tem logo cedo agora divulgado o CPI, o Consumer Price Index da China, ou inflação da China, caindo 0,8% year in year, ano contra ano. E o PPI, o preço ao produtor, está caindo 2,5% ano contra ano. Então, só reforçando ali a continuidade do arrefecimento do crescimento chinês, o reflexo, na verdade, do arrefecimento do crescimento, certa menor demanda, causando ali uma redução nos preços. Nada além do que a gente vem comentando constantemente. De acordo com a Folha de São Paulo, o Bolsonaro também é alvo de uma operação da PF realizada hoje, e aparentemente ele tem 24 horas para entregar o passaporte. Isso vai dar algum nível de reação aí na política nacional. Os acionistas da Gafisa rejeitando a instituição do Conselho proposta pela Ash Capital. Isso daqui é algo que a gente vem acompanhando há algum tempo só para mostrar ali o porquê que eu não tenho interesse nesse tipo de operação. Um rolo consistente ali. O Grupo Caso Bahia com a renúncia do vice-presidente de tecnologia, zero de relevância para a operação como um todo. Muda zero na tese. Só informando aqui, porque eventualmente começam a questionar. Fontes dizendo que o follow-on do Grupo Pão de Açúcar, o PKR 3, sai depois da entrega do resultado. Aquilo ali pode vir a levar ali a diluição do cassinô, a tirar o cassinô do controle, o que seria positivo. Um site dizendo que investidores estão processando a XP. Acompanhamento a gente vai fazer, mas não altera a tese. É algo ali que talvez, eventualmente, gere alguma multa, mas nada que a gente veja como muito relevante. São vários motivos variados. Não tem nem como garantir a veracidade da informação que dirá qual é a validade dos pedidos. Rússia habilidando novos frigoríficos de bovinos e aves aqui no Brasil, especialmente JBS e BRF. Nada que chame muita atenção. Não é provavelmente uma demanda gigantesca que vem da Rússia. E vendas no varejo recuando 1,3% dezembro versus novembro. E alta de 1,3% dezembro versus dezembro do mesmo período do ano passado. Ou seja, dezembro do ano passado. Fechando o ano 2,9% acima do pré-pandemia. Nada que seja muito sultuoso, mas é uma qualidade de entrega considerável, razoável. Ativos que eu estou observando mais de perto, com base no fechamento de ontem, a gente tem Grupo Caso Bahia, Minerva, Nelgrid, MRV, Guararapes Azul e Alpargatas. E dúvida! Duvidador sempre no Instagram, arroba investiconscins, vai lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre atirando dúvida. Vale lembrar que quem aprende a mensagem da Bolsa opera, como um mero detalhe, um grande beijo a todo mundo e nos vemos aí durante o dia, dependendo do que acontecer aí. Valeu, galera, mechão!